Ops Amor e Camas Amor e Camas Amor, minha vida, minha Amélia Amor por você cresce a cada dia que essa barriguinha aumenta Oh, Lorenzo Augusto, meu amor, meu amor Amor, quando você fala meu nome assim This is probably hilarious to someone who understands the language Amor, meu amor 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 Lorenzo Augusto, quem é essa biscate? Eu me entrego todo pro amor dela Me entrego pra Marina Ela é minha vida O corpinho dela é um violão Me desculpa, meu amor Mas eu caí no encanto dela Eu amo ela e não mais você É verdade Esse corpinho lindo Chega de curvas Tá esperando por ele E outra Eu não sou Caída, flácida E chega de celulite Que nem você, sua biscate O que foi que você disse, sua quenga Você não é uma dama Sou sim Sou uma dama na cama Com seu marido Uma meretriz Sua vagabonda Eu vou acabar com você Oi, Blaze Não, não Se para, não, solta Não Perua Ai Puta Ai 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 Don't even pretend Oh, here we go Meu nenê Loesso 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 Augusto Meu nenê Ai Ai Meu Deus Ai 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 Almost worth it. Holy shit.